Olá meu irmão e minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus, Meditada. Hoje nós temos a graça da meditação da Palavra com a nossa irmã Claudete. Antes de ouvirmos a meditação da Palavra, peçamos a intercessão da Virgem Maria para que o nosso coração esteja aberto à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, que alegria estarmos aqui novamente nesse programa Palavra de Deus, Meditada. Hoje o Senhor quer falar sobre o amor que Ele tem por cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 17, que vai falar assim para nós. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa meditação de hoje é para que eu e você entendamos algo muito importante. Eu e você fomos criados para ser filhos de Deus. Deus foi aquele que criou a nossa alma, Deus foi aquele que criou o nosso corpo, Deus foi aquele que nos teceu, Deus é aquele que já é por excelência o nosso Pai, o nosso Criador. Deus quis contar com o homem para que eu e você tivéssemos um pai e uma mãe aqui na Terra. Mas, quando Ele nos criou, Ele já nos fez para ser Dele, como filhos e bênção Dele. Assim como Ele fez Adão e Eva. Quando aconteceu do pecado adentrar no mundo, através de Adão e Eva, nós perdemos essa alegria, esse contato com Deus de viver com Ele. E nós, através do pecado, nos distanciamos, perdemos, digamos assim, a nossa salvação. Mas esse Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, Ele já na sua infinita misericórdia, no seu amor por mim e por você, Ele nos dá Jesus Cristo. E eu e você que estamos vivendo essa quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo para nós pararmos, pensarmos na nossa vida, tem todo um caminhar, esse amor de Deus, quando manda Jesus Cristo para nos salvar, para que eu e você possamos voltar, voltar à Terra Prometida, voltar ao céu. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, o que Ele falava? Ele falava de um reino, Ele falava do Pai, Ele falava e mostrava para aquelas pessoas ao redor, que Ele era o Filho de Deus, Ele é aquele que ia ser imolado, Ele era aquele que ia sofrer, Ele era aquele que ia se derramar, morrer para nos salvar, para que eu e você pudéssemos novamente ser filhos de Deus. E essa palavra vem nos falar algo muito importante, que nós recebemos o Espírito de adoção, no qual nós temos a chance de clamar, Abba, Pai. E esse Espírito de adoção é o próprio Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso batismo, ao mesmo tempo, adentra dentro do nosso coração. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade Santa está dentro de nós, para nos santificar e nos moldar. Sabe, meus irmãos? Nós podemos entender que quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós recebemos as virtudes, a fé, a esperança e a caridade. E isso tem que transformar a nossa vida, tem que mudar o nosso significado de eternidade, daquilo que eu vivo e ontem, para o que eu, após receber esse batismo, eu posso viver para reencontrar o céu, voltar a ser o Filho amado de Deus. Olha que coisa linda isso para nós. Jesus que se dá numa cruz, Jesus que morre por causa de nós, de cada um de nós, por causa do pecado que um dia adentrou no mundo, Ele nos dá a chance de nós, através da Trindade Santa, que vem até nós, dentro do nosso coração, nós nos moldarmos para nos tornarmos filhos adotivos do Pai, através de Jesus Cristo. E a Palavra de Deus, ela vai falar muito claro para nós. se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E o que nos leva a ter essa intimidade com o Senhor? O que nos leva a nos transformar, a fazer com que eu e você possamos ser herdeiros? O que é ser herdeiros? Aqui na Terra, quando a gente tem uma riqueza material, muitos bens, para mim ser herdeira de alguém, eu preciso que meu pai e minha mãe morra, para mim poder herdar, herdar o dinheiro, herdar um carro, herdar uma casa, herdar herança. Esses são os bens materiais, são os bens terrenos. Alguém precisa morrer. Quando a gente vai falar de herança eterna, não é assim. A herança eterna, Deus não precisa morrer. Ele é o meu pai, Ele não vai morrer. O que que precisa morrer? Precisa morrer o pecado em mim. Precisa morrer o pecado em você. E como que a gente faz isso? Através dessa intimidade. Porque morrendo o pecado, que está em nós, nós renovamos a nossa fé, nós renovamos a nossa vida, nós sejamos novas pessoas, para que nós possamos herdar o céu. Nós voltarmos a ser esses filhos amados, adotivos do Senhor. Essa é a graça de Deus hoje, que nos convida. Mas a palavra de Deus, ela também nos fala algo muito importante. Deus é cordeiro de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que coisa importante para nós analisarmos, para nós meditarmos nessa tarde. Para mim ser co-herdeiro de Jesus Cristo, eu preciso também sofrer com Ele. Jesus veio sem precisar sofrer. Ele não precisaria sofrer, mas Ele quis fazer tudo aquilo para me salvar e salvar você. E hoje Ele quer mostrar algo que muitas vezes a gente não quer mais. O ser humano não quer sofrer, não quer passar por dificuldades, não quer passar por lutas, não quer passar por problemas. Todos nós hoje no mundo atual, temos uma visão que a nossa vida tem que ser 100% boa, tranquila, sem dor, sem sofrimento. E isso faz com que o ser humano não tenha forças para superar, suportar dificuldades. e isso tem nos afastado da nossa saúde, nos afastado de Deus. Muitas e muitas pessoas perdem o sentido da vida, muitas e muitas pessoas perdem o desejo de viver. Por quê? Porque não tem forças de superar sofrimentos. E eu falo para você, pessoas assim são pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm metas, pessoas que ainda não tiveram intimidade com Deus, pessoas que não vêem o além, as coisas do alto, pessoas que não conseguem enxergar o além do sofrimento. Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, que Ele foi preso, e começou todo aquele martírio com Ele, todo aquele sofrimento que Ele ia passar, toda a humilhação, todos aqueles xingamentos, todo o desprezo, ninguém queria mais ser amigo de Jesus. As pessoas queriam estar com Ele quando Ele estava na glória, enquanto Ele estava curando, enquanto Ele estava ressuscitando pessoas, enquanto Ele estava fazendo milagres, todos queriam ser amigos de Jesus. Mas no momento do sofrimento, muitas pessoas se distanciaram de Jesus. A palavra de Deus vai falar que Jesus ficou desfigurado, que ao olhar para Jesus não se via humano, de tanto que Ele sofreu por nós. Mas Jesus sabia que aquele sofrimento iria levar para a glória. e assim que é a nossa vida, meus irmãos. Aquele que se entende que é filho amado de Deus vai sim passar por sofrimento, vai passar por lutas, mas a partir do momento que tudo passa, nós vamos receber a glória, assim como Jesus recebeu. Essa é a nossa herança, é o céu, a nossa herança é a vida eterna, a nossa herança é estar na presença de Deus, a nossa herança é saber que um dia eu e você vamos receber esse abraço de pai, nós vamos poder ver Jesus face a face, nós vamos poder receber o abraço do nosso pai, do nosso paizinho, desse Deus que nos ama, esse Deus que todas as vezes a gente vai fazer a oração do pai nosso, a gente vai falar pai nosso que estás nos céus, a gente tem essa certeza que nós temos esse pai e essa é a nossa alegria, essa é a nossa fé e a nossa esperança, então que nesse dia nós possamos olhar para dentro de nós, pedir que esse Espírito Santo venha sobre nós, para que nossa alegria seja em Deus, para que o nosso conforto seja em Deus, para que a nossa esperança seja em Deus, porque eu e você somos chamados a ser esse filho amado, esse filho querido, porque ele é conosco, que nós possamos juntos nesse tempo de quaresma, nesse final tempo de quaresma, nos voltarmos ao Senhor e ter essa certeza que Jesus já ressuscitou e está no meio de nós e ele é o nosso irmão em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado.